Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo de atualizações vamos dar continuidade para aquela atualização que a gente fez no último vídeo. Daquela vez foram 19 aplicativos, vamos atualizar também um tantinho, até que razoável, bem menos agora dessa vez. Mas fica ligado que são aplicativos muito importantes e não se esquece de curtir esse vídeo. Quem quiser e puder, ajude o canal a partir de R$ 1,99 a crescer ainda mais, beleza galera? Vamos aqui então para a nossa pasta, comenta aí embaixo, deu certo no seu celular, tá? Se ele funciona para pouco, Redmi e Xiaomi, Android 13 e MIUI 14 e 13, tá bom? Vamos aqui então, são sete aplicativos, bem ligadinho galera, para vocês entenderem o que se trata de todas essas aplicativos. Nem todos são essenciais e prioritários de você instalar, por isso que é muito importante a gente ver o vídeo do começo ao fim. Outros, fica a critério de vocês, né? Está atualizando. Vamos embora lá, começar para o nosso app Vault. Esse também não é obrigatório você instalar, mas para quem usa esse tipo de aplicativo, versão 13.9.0, 18.8 MB é o tamanho do aplicativo. Se você der essa permissão aqui, é só você colocar, instalar aplicativos, né? Não tem problema. Ou ele vai direto lá para a loja do MiPix e vai instalar também. O app Vault é, né? Como se fosse uma telinha extra aqui com os atalhos para você organizar melhor os seus esquemas. É tipo como se fosse widgets, né? Então, você pode atualizar aí, colocar e configurar da forma que você quiser os seus atalhos. Olha, você pode adicionar bastante coisa aqui no seu celular. Olha só que legal. A lojinha de tema. Então, você pode facilitar para você entrar automaticamente, sem precisar ficar entrando nos menus lá, tá bom? Bom, o próximo aqui é o calendário. A gente já tem o calendário aqui no nosso celular nativo, mas esse é o calendário. Ele está em inglês, tá? É da versão chinesa. Porém, ele é um calendário mais, vamos dizer, mais bonito, né? Com mais facilidade que os outros não têm. Versão 13.13.5.0, 15.6 MB. Eu prefiro muito esse calendário, apesar de que está totalmente em inglês, mas eu gosto mais dele, tá? Do que o outro calendário nativo que tem aqui do meu Poco. Aí fica a critério de você estar instalando ou não. O próximo que a gente vai fazer o download aqui é do Carrossel de Planos de Fundo. Esse Carrossel de Planos de Fundo é ligado à nossa loja de temas. Versão 7, né? 7-G-230516. 36 MB por segundo. A gente vai instalar o próximo, interessante também você observar, Mi Mover. Não é essencial também você instalar esse aplicativo. Versão 4.0.8, 37.1 MB. Vou mostrar para vocês o que é esse aplicativo. Esse aplicativo é para você adicionar, passar tudo do seu sistema, né? Se você quiser passar aqui do seu Xiaomi para outro, ou Android, ou da Apple. Se você quiser resgatar, no caso aqui, voltar à versão antiga, né? Se você quiser fazer um backup, ou se você quiser passar de um celular seu... Se comprou de comprar um celular novo e não quer instalar todos os aplicativos, é por aqui que você vai fazer o download, né? Como é que você vai passar, fazer a transferência do celular para o outro, tá? Não é interessante para muitas pessoas, mas quem gostar, está aí o nosso aplicativo. O próximo, também não é essencial você instalar. É aqui da Xiaomi, o seu sistema, né? De comando de voz, seu sistema de inteligência artificial. Versão 6.5.3, 52.19, 143.6 MB, tá, galera? Vamos abrir aqui para você o sistema de voz. Eu ainda não fiz o teste para ver como é que funciona aqui para a gente em português. Creio eu que só seja em inglês, né? Então, não é essencial você instalar. Os dois últimos, sim, muito importante a gente estar instalando, que é o scanner. Ele está funcionando perfeitamente. 15.0.4.7, 73.8 MB. Ele está aqui em inglês também. Olha só. Mas está funcionando beleza, tá? Está funcionando maravilhosamente bem. Pode ler QR Code e tudo mais funcionando, tá? Antes ele estava aí com um probleminha na sua versão que estava conseguindo. Quando você entrava, ele saía do aplicativo, tá? O próximo é o sistema de segurança. Também na versão global. Esse aqui é ligado totalmente ao seu sistema de jogos e do seu celular por completo. É muito interessante sempre você fazer a verificação e a limpeza do seu celular por aqui, tá? Então, muito interessante. Toda vez que você atualiza, geralmente, esse programa aqui, o seu Game Turbo vai reiniciar os jogos, tá, galera? Então, é muito interessante você ir lá e adicionar os jogos. Às vezes sim, às vezes não, mas a maioria das vezes tem reiniciado a parte dos jogos, tá? Então, galera, o aplicativo desse de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu!